Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tive o prazer de receber aqui no nosso armazém o nosso parceiro Lobão da Madrugada. Lobão, muito obrigado por ter vindo fazer essa visita, conhecer a estrutura do nosso armazém. Ficamos muito felizes em te receber. Olha, eu que fico feliz em poder estar aqui juntamente com vocês, né? Nesses 11 anos de parceria. E hoje a razão também de eu estar aqui, de conhecer as novidades que surgiram durante esses 11 anos e também para bater o carimbo confirmando mais um ano de parceria, né? O Armazém da Cooperativa e Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce, do qual eu acompanho de perto. E eu sei, se for falar para desenvolvimento, é comigo mesmo que eu conheço, tá? Aos cooperados que estão aí do outro lado acompanhando a gente, pode vir para cá. E aqui você encontra de tudo e um pouco mais ainda, tá bom? É isso aí, pessoal. Vem para o armazém, a força do agro está aqui. O beleza!